O Rogério Bittencourt, dentre outras façanhas de escrever Fora da Casinha e outros livros, ele é aquele médico que eu sempre digo que não está presente, como a Rosana Andriguedo, que é desmagadora, mas que promove cultura, faz cultura, e hoje ele dá o prazer de nos brindar com sua presença, ainda mais que ele vai ocupar uma cadeira patronina. Para nós é muito orgulho, muito orgulho. Que vem uma pessoa de renome, depois eu vou pedir que você fale um pouquinho para nós, uma pessoa que cuida de uma entidade. Para nós, Sérgio Paulo Bittencourt é uma... seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. É não só um médico, mas ele é um cientista. Ele não só parou naquelas aulas de medicina, naqueles cursos, ele foi anos-luz à frente. E todos nós que vamos anos-luz à frente em qualquer profissão atrapalhamos. Mas a gente vai, e a gente vai, e a gente vai. Sérgio Paulo Rouanet é o meu ídolo, né? Danei Rouanet, e o nosso Paulo Bittencourt, também, Paulo Rogério Bittencourt, que é também um ídolo da nossa academia. Seja bem-vindo. Depois eu vou dar a palavra para que vocês o conheçam melhor. Nossa ata, por gentileza. Aos 24 dias do mês de setembro de 2019, reuniu-se em sessão ordinária a Academia de Letra José de Arricar, no Palacete dos Mouros, a Lila João Roberto, de 1570, às 15 horas, sob a presidência da Academia Canipos e Pica. A reunião contou com a presença de 16 pessoas. Dando início à sessão, a senhora presidente deu boas-vindas aos presentes, enaltecendo a posição literária do grupo, sua integração e ações de amizade, o possente registro pornográfico das suas atividades e o compartilhamento de tudo o que ocorre nas ações culturais promovidas por seus membros, algo de belo que anima a todos e ajuda a promover e expandir o propagado espírito acadêmico da aula. Em seguida, o senhor secretário da Academia do Atlântico Cruz fez leitura da ata do mês de agosto, aprovada após correção verbal do nome do acadêmico Rubens Faria Gonçalves, grafado de forma incorreta na referida ata. A senhora presidente citou frases selecionadas do romance O Mirajara, José de Arricar, colocando o livro à disposição como itinerante, iniciando-se a leitura do mesmo com Elisa Monticelli. Destacou a importância da comunicação entre os associados correspondentes e a alta, exemplificada na leitura da carta de Engelberg Schlegel, feita pela acadêmica Vera Rauta, em que expõe alongadamente as origens, usos e costumes dos povos de etnia cigana espalhados pelo mundo, particularmente no Brasil, fundamentando-se em suas atividades de voluntariado desde a cidade de Graz, da Áustria, onde resina. A carta está anexada a esta ata. Ainda propôs noção de júbilo ao acadêmico Walter Cardoso, com suas atividades de criação literária, foi aprovada. Com a palavra, a acadêmica de hoje, Mara Souto da Rosa, participou o convite para uma leitura que realizará, dentro de suas pesquisas para mestrado, sobre a literatura e transições góticas no Brasil. Apresentou os livros Gótico Tropical, com influência na obra de José de Alencar, do autor Daniel Saravalli, de Sá, e o livro Poéticas do Mal, organização de Júlio França, com a mesma influência de José de Alencar, especialmente em O Guarani. Homenageará a Áustria com um artigo sobre o tema, enfocando a época de 1875. A senhora presidente propôs noção de júbilo para a tia animada Souto da Rosa, que foi aprovada. O Acadêmico Arasol da Cruz do Cruz informou de seu comparecimento em reunião da Academia Paranaense da Poesia, no Centro de Letra, no dia 17 de setembro corrente, quando representou a alja em conferência proferida por José Benedito Donadon Leal e Andréia Donadon Leal, fundadores da Academia Brasileira de Altra Via, de forma poética criada há aproximadamente 20 anos, em Mariana, Minas Gerais. O tema suscitou inúmeros comentários dos presentes. A ingressante Lisa Monticelli propôs que se mande confeccionar marcador de páginas da alja em comemoração aos 80 anos da entidade. A proposta ficou de ser avaliada. A senhora presidente comunicou a data acertada com o palacete para a gestão subindo aniversário da alja para o dia 27 de setembro corrente, mesmo às 18h30. A gente ficou 21. A gente ficou marcada nessa data. Ah, sim, sim. Ficou determinado que o elogio aos patronos e ocupantes afirmores das cadeiras patológicas a ser lido pelos associados elevados a essa categoria deverá ser feito na forma tradicional vigente, ficando a proposta de jogar uma cultura a ser estudada para a futura alteração do regimento interno. A senhora presidente distribuiu convites confeccionados pela editora Boni Júris para o lançamento conjunto dos livros Gis de Aprendiz de Álvaro Poçel e Ode para a Curitiba do falecido poeta Assad Amadeu Assim. E assim, não. Assim. E assim, e assim. A realizar-se em 2 de outubro próximo vídeo. Foram propostas moções de júbilo para os autores, para o acadêmico João Carlos Bonat, como ilustrador do livro Ode para a Curitiba, e para o acadêmico Luiz Fernando Queiroz pelo magnífico convite. As moções foram aprovadas. A senhora presidente informou ainda a criação por Luiz Fernando Queiroz do Instituto Jurídico Legado Talareque de Queiroz, cujo conteúdo será explicitado posteriormente a esta semana. Para as comemorações do aniversário da Alja, a distribuição de medalhas, em distribuição de medalhas, diplomas ou afins, deverão ser escolhidas personalidades de renome na cultura paranaense. Proposta a moção de júbilo acadêmico a resolva com o curso, pelo lançamento de mais, o seu mais recente livro, da Constituição da Fé, realizar-se no dia 18 de outubro do ocorrente, no Clube Curitibano, Série Concorda, às 18 horas. A moção foi aprovada. Ficaram estabelecidos os seguintes valores a serem pagos pelos ingressantes deste ano, da seguinte forma. R$ 200,00 para a confecção da Pelerine, R$ 200,00 para a Confitel, com direito a 10 convites por acadêmico, e para os novos, R$ 200,00, correspondendo à anuidade de 2020. Os valores deverão ser depositados em conta bancária, a ser informado. A senhora presidente ficou de consultar a administração do Palacete sobre a possibilidade de exposição e ou venda de livros dos acadêmicos durante a festividade do aniversário, respondendo à proposta das acadêmicas do Rio Zaraldi e Johnny Marshall Tarrosa. Convidado por viranda o esposo, a dar a carta do Rio de Janeiro, recolhida por sua esposa, ambas eram amigas, pois ambas eram amigas. A carta que foi lida pela senhora presidente é extremamente poética e conteúdo que revela sua alma nobre e caráter de muita bondade. Sem mais atratar, a senhora presidente e o policial da administração convidando a todos para transformar o rio de equilíbrio cultural. Rio Arzão Cruz Cruz, o presidente do secretário da Véia Presente de Alta, a qual será assinada por mim e pela senhora presidente. 24 de setembro, com o dia de semana. Muito bom. Bom? Bom, quase nada. Só faltou um assunto. Eu não coloquei porque eu não tinha dados. Aquele teu amigo que, como eu não sabia exatamente para onde ele foi, eu não coloquei. Mas posso colocar hoje. É, não, mas eu estava errado. É? Estava. Eu não tinha certeza, então eu não coloquei. Até que foi bom, não estou. Eu proponho... Ah, sim, a questão da data, eu gostaria de falar. Pode falar a questão da data. É, a questão da data, eu gostaria de falar, porque é o seguinte, eu vou fazer para você no e-mail, mas eu vou falar aqui, seguinte, como a data tinha sido acertada no mês passado, para 27 de novembro, eu anunciei, a minha cunhada que vai ingressar o correspondente, mas está a questão que está presente, eu anunciei a data e ela comprou passagem, ela levantou e foi, para o dia 27. E mais parede de São Paulo que estão por vir para acompanhá-la. Então, criou-se um impasse aí. Então, veja, nós tentaremos ver um palacete dos reuniões, inclusive, ela me avisou agora que está vendo horário. O palacete está todo com bienal. Nós estamos com problema das sete lá, do horário, e para termos essa reunião hoje aqui, já foi difícil. Eu falei com ela. Foi, ela vai ingressar na academia, ela vai ficar muito interessada, mas ela leva para a diretoria, a diretoria daí, parece que não está nos dando o devido tratamento. É verdade. Então, nós temos que sentar com o presidente da academia e do BRDE, como eu já estou pedindo há dois meses, que é o Marines Borges da Silvia, Borges, amigo nosso, amigo do Caescais. Só está faltando nós sentarmos e conversar. Então, o 27, vamos marcar 27, se for aqui, se me permite, já que você tem gente com passagem, vamos marcar no 27, vamos tentar deixar aqui, com o Rafael, o pedido para o 27, a hora que for. Parece que é a tarde, que para o 5 da tarde, a posse de vocês, se vocês não tiverem nada a conta. senão nós vamos achar um outro lugar que temos. O 27, claro que o problema é meu e não é. A data foi anunciada. E eu falei com a Rafaela e eu percebi o seguinte, nós não teremos local aqui no dia 27 e nem no dia 28, porque no dia 27 seria nesse horário da tarde, mas não seria aqui, porque aqui está ocupado. e lá, mas o banco fecha às 6. Então nós... Ele sempre não cede. Mas ele sempre não cede. Cinco anos não cede. Ou esse ano não cede. Porque lá é horário bancário. Então, de paciência, para a nossa reunião ficar leve, deixe que essa presidente vai resolver. Ou aqui, ou nós temos as portas abertas no Tribunal de Justiça. Para nós não tem problema, nós temos lugar aberto. Aí, inclusive, eu já falei com o Ney do Centro de Letras. O Ney do Centro de Letras, Gareta Vila. É, Centro de Letras, Tribunal. Então nós vamos tentar a última instância aqui. Sempre abriram aqui a noite, o ano passado, né? O ano passado, ano retrasado. Sempre, sempre. A gente está sentindo uma certa resistência de uma pessoa, não é nem do presidente Borges, mas acontece. Então essa presidente vai tentar. Se não, nós temos o Tribunal de Justiça de portas abertas, Centro de Letras, Instituto Histórico, veja, e outros lugares que vocês tenham. Então nós não temos problema. Nós temos só solução. Não é isso, presidente? Então marcamos para dia 27. Eu não gostaria de que venha para a minha cunhada lá e falasse. Não, não. O horário é que nós vamos ver. Se for aqui, talvez a gente possa fazer um pouco mais cedo para permanecer por aqui. Se não, nós vamos ao Tribunal de Justiça. Se veja bem, porque a Araguaela me falou que a peça a ser usada aqui, onde a gente está aqui, que vai voltar lá, no máximo seria aquela ali. Nesta peça ali não cabem as pessoas da solenidade. Aqui nessa área. Nós fizemos sempre assim. Lá a solenidade e aqui o coquetel. é um coquetel de posse, posse dos novos, dos patronímicos, aniversário da academia e os 80 anos da academia. Veja, nós temos tudo a comemorar. Neste morar em um local, bom, né? Mas, por outro lado, boas notícias para vocês. Nós teremos, eu e o Jotan estamos lutando e nós vamos falar com o Ney Le Prevô, que é de nossa academia, independente de ele ser hoje secretário de justiça, ele é nosso, acadêmico, nosso colega. E, dentre outras novidades, a primeira é assim. O Jotan e eu passamos ao Ney Le Prevô, quando deputado, um projeto de lei chamado Dia do Patrimônio e foi aprovado já em 2015. Só que está engavetado. Esse ano vai ser aberto. O que que é? É no dia 15 de novembro as entidades públicas ficarem abertas para visitação pública de graça. Então, nós, eu e o Jotan fomos desengavetar uma lei que foi aprovada, mas está dormindo lá. Ninguém abriu o espaço, ninguém quer abrir. Então, vamos ter pelo menos, temos Tribunal de Justiça de Portas Abertas, Palácio Iguaçu de Portas Abertas, que estamos tentando ver se algum outro museu público abre as portas. Seu do olho já abre mesmo. Mas não no dia 15, que é um feriado. Não, abre. Mas não sem cobrar. Não. Isso é a lei do... Então, nós estamos... Essa lei é de nossa academia, para vocês saberem. Só nós estamos indo atrás para que funcione. Então, é algo... Quando alguém disser, bom, o que fez Ney, ele tomou por nós, entre outras coisas, essa lei do patrimônio, que é importante, em Porto Alegre, funciona muito bem, e nos países outros, tem o Dia Nacional do Patrimônio. Nesse dia, todas as pessoas podem entrar onde quiser, de graça, e frequentar o que quiser, de graça. Museus públicos e museus privados. Nova Iorque, tem o Metropolitano, tem um dia que a gente visita o Metropolitano de graça, o Dia do Patrimônio. Então, o nosso é um pequenininho. Vocês vão dizer o que o Palácio Iguaçu nos interessa, mas é o que nós pudermos abrir agora para dia 15 de novembro. Palácio Iguaçu, Tribunal de Justiça, e estamos tentando ver, vocês vão saber pela internet, pelo nosso blog, aonde que nós estaremos, aonde que vocês poderão fazer uma visita pública, e pela lei nossa. Essa lei é uma lei que nasceu aqui na academia, então, é uma moção de júbilo para o nosso Ney Le Prevot, que vai tirar do papel, vai tirar da gaveta, e vai levar, e vai implantar. Nós vamos realmente se hoje são só dois, três lugares, o ano que vem queremos multiplicar esses lugares, com a ajuda de todos vocês, vocês lembram. O Conselho Regional de Medicina tem o Museu do Expedicionário, tem uma série de outros lugares que poderão ficar abertos à visitação pública. Aderir. Aderir. Então, é o dia, ainda é o dia estadual. e o Jotan e eu temos interesse, mas aí a academia vai junto conosco, em transformar em dia nacional do patrimônio. Sabia que eu gostaria de fazer uma visita? que seria no Teatro Guaíra, mas em tudo, nos bastidores, nas roxias, nas salas de aula, nas salas de ensaiada, de dança, eu acho que ali, se conseguissem, que eles abrissem, seria maravilhoso. Eu não falo em que é do patrimônio, mas você pode falar em nome da nossa academia, para o ano que vem, que nós já estamos com o ano encerrado, mas se você quiser, a nossa academia ter um Cicerone e visitar, e fazer uma visita. Eu gostaria muito também de conhecer mais o Guaíra do que nós conhecemos. Exatamente. Teria que ser alguém de dentro, né, que conheça. Falar com a diretoria. Fora isso, a gente não fala. A gente já, se precisar um ofício da nossa academia, pedindo uma visita, nós queremos fazer uma visita. Visita guiada, Visita guiada, isso. Visita guiada ao teatro Guarimã. Fica no Mato Brás, só no cenário. Fique tranquilo. Se nós conseguimos ainda uma musiquinha ali, no encerramento, também não vai ser ruim, né? Também não vai ser ruim. Visita guiada, se você quiser, pode falar em nosso nome. Bom, o que nós tivemos? Nós tivemos dois livros da Helena Colody. O Giz de Aprendiz, Ode para Curitiba, foi um sucesso dentro do Tribunal de Justiça, como o Arias Valdo falou. Quando a ata foi que nós iríamos fazer, já houve o evento. Foi um sucesso, os colegas que puderam estar presente, só alegria, discurso, o Jotan falou em nome da academia, e eu fiz todo o protocolo e o Jotan falou em nome da nossa academia. Então, nota 10 para a Helena Colody, que nós estamos no número 5. Então, o Paulo Rogério está chegando, nós estamos criando, são 20, é coleção Helena Colody, são 20 volumes de coleção Helena Colody. não importa o tema, tem que ficar mais ou menos no padrão. É aquele menino? Não, aquele é o antologia de bolso. É o antologia de bolso. Agora, nós estamos com o livro normal de 200 páginas, aproximadamente. O João Carlos Bonat tem feito as ilustrações. Se você quiser um dia organizar um livro para o ano que vem, será o número 7, o número 8 da Helena Colody. Para nós, será um prazer. o Luiz Fernando Queiroz paga metade da edição e o editor paga, ele divide em três parcelas. Tipo assim, você vende para um patrocinador aquela parcela. Ele faz uma visita, não é você que quase que gasta. Vocês arranjam três patrocinadores que fiquem com tantos livros. É uma maneira que ele localizou, da Helena Colody ser um pouco mais... Através da graça dele. Através da editora Bônus Júris. Então, fica aberto a todos vocês. Veja, nós temos 20 volumes. Quer dizer, os que tiveram interessados é só marcar vamos sentar na Bônus Júris e vamos estudar um projeto, valores e... já tem alguns, né? Luiz Fernando, já temos o número 5. Já temos 5. Temos 2 em andamento, né? Então, tem vários volumes e vocês ficariam na coleção Helena Colody. 20. Acabou a coleção Helena Colody vai ser chamado um outro nome, vamos prestar uma homenagem a alguém, possivelmente mais 20, que é o que Queiroz está promovendo para nós. José de Alencar não tem, mas a Tânia falou em José de Alencar e já vou dar uma boa notícia para vocês. Vamos lá, mais boa notícia? Vocês querem? Bom, eu queria sim, eu queria propor um voto de louvor para o Ari Osvaldo e para o Celso. Foi uma das noites mais bonitas que nós tivemos na nossa academia. Foi o lançamento do livro do Ari Osvaldo e o Celso. A construção da fé. Então, eu queria propor, se vocês concordarem, um voto de louvor que não só um livro foi uma noite memorável para a nossa academia de muita união, de parabéns mesmo. Muito orgulho. Não só o produto livro, mas esta união de todos e dos amigos e a gente viu quão querido você é também fora da academia. O que mostra que nós estamos muito alegres de ter você do nosso lado e de ter você aí como o nosso presidente de honra, que eu digo sempre, ele é meu primeiro vice, mas é o nosso presidente de honra fazer muito. Então, palmas para como nós vamos ter aquele com a palavra de cinco minutos, lembra? Eu vou pegar alguém de surpresa, ele vai falar em cinco minutos e aí eu vou pegar